Nathalia do Galo e ninguém peita minha gangue, o que cês querem ver? Salve Renai, agora sua casa cai, porque eu conheço o GP do funk do Paraguai Eu sei que é você, por isso você teme, o seu erro foi pisar aqui na ZN Porque aqui se apanha, é quatro versos, que bom, ele faz horrível, é um passo inverso Repór, filho da SESU do subestima, porque você é fabricado na China Quer falar que é muito falsificado, e hoje você vai ficar prejudicado Bem da China vem o isso, é lógico, tipo uma doença de trussas, o termo imunológico E é por isso, a rima até propaga, doença desse mano é só usar a decorada Cê tá ligado, uma neclovisada, cê tá ligado, a rima tá vacinada Cê quer falar de Covid, e cê tá ligado, acho que eu te dou um tudo Mas se liga, eu sou você, o louco, o cara vacinado, o mal tá ligado, tá no seu corpo Quem tá morto, é por isso, mano, que quando o pai tá rimando, ele não tá na zona de conforto Cê tá ligado, não se acostume, porque de rima ruim, eu tô imune Cê tá ligado, tá uma merda, cê tá ligado E firma merda Ei, demorou, então cê pode ir pai, que só rima é muito rima, o papo pior tem melhorar Entendeu? Menor, já rimo desse jeito, cê sabe que o zão arrancaram com respeito Olha, eu mando minha proposta, os cabelos tão uma merda e os chapéus uma bosta Cê tá ligado, corinthiano, e aqui eu vou te escutando Ai, logo você é sobrenatural, eu sou corinthiano, pelo menos com o meu modo mundial Entendeu? Pode gritar, rapaziada, não precisa ficar animado, vamos animar, rapaziada Eu vou chegar, mano, improvisado, eu comanderei duas libertadoras esse ano Cê tá ligado, muito geral, dez anos atrás, cê tá ligado que os cois, agora chá É isso, salve e palavão pros moleque Vamos para a votação, que é a batalha do galera, então quem ganha outra apanha, certo? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Góis foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o G.P. foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? É, mano, um adeus lá de casa, ligado? Vem, 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 vem Vai matar ou vai morrer? Morreu ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue E agora vai escorrer? Sangue Decorada em plena pataveiras Tá perdendo a perna para o Palmeiras Só quer falar, você manda mal Cadê o seu gometo? Só fala de mundial Jamais, sério, que coro você rima tá muito louco Ainda acalmada aí, seu porco E por isso, mano, que a rima até consiste No dia de copo triste, o mulher bem vai ficar triste Cê tá ligado? Sou professor da do Palmeiras Vamos ver, nada que tá campeão na quinta-feira Cê quer o quê? Cê quer o quê? É poucos tristes Cê tá ligado? Você tem início Torcedor do Palmeiras Quem tira esse moleque? Além de ser mancha verde, você também mancha o rap Ei, quem tira essa minha filha, truco? Já eu tô em outro plano porque eu sou o Gabriel Cê tá ligado? O texto que é a clara É o próximo que eu fiz o peito por dentro do pó Cê tá ligado? Cê tá safado? Cê tá ligado que... O loucante não é saco Como eu lavagem Quando gosta de rima, ele passa mensagem É por isso, fruta, que pra mim cê é roubado Palmeiras e GP, o bem mundial, esse é o teu galo Cê tá ligado? Palmeiras não tem mundial E com o campeão cê sempre dormindo o pau Cê tá ligado? Você vai te amar um pau Cê tá ligado que aqui não é laranjão Desconheço dessas ideias Aqui eu não sou seu primo Na verdade eu domino sua área Eu já ganhei uns cinco Ei, já vão ser não É desse jeito Ei, quando cê vai melhorar mesmo? Ai, ai, ai Ai, 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 hein, mano Vamos para a votação Que na batalha do galho é só o que ganha E o outro Vocês tão dormindo? Na batalha do galho é só o que ganha E o outro Acorda! Aí sim, vamos acordar, pessoal Começou aqui Vou bater agora Quem acha que o GP foi mais criativo no segundo round Faz barulho, ei Quem acha que o Guariz foi mais criativo no segundo round Faz barulho, ei Eu acho que a próxima faz Salva de palco do GP E quem já tá muito Tamo junto Bravo Vamos que vamos E aí Ah, você tá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém.